Trabalhamos com sua RM para incluir você no programa de parcerias do YouTube. Pessoal, eu sou o Anderson, aqui do canal Drago Tutoriais, e antes de continuar falando do assunto, gostaria de convidar a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para os amigos para ajudar outras pessoas que estão com essa dúvida. Muitas pessoas têm recebido essa mensagem que eu falei inicialmente. Se você já recebeu, não precisa ficar preocupado. Você não está sendo expulso de sua network ou algo do tipo. Se recebeu, é porque você está em uma network ou acabou de entrar em uma. O grande objetivo dessa mensagem é uma atualização dos termos de parceria do YouTube. Mesmo aceitando, não irá perder a sua parceria com a sua network. Continuará tudo como estava programado antes da mensagem, e continuará recebendo seus pagamentos através de sua network. Para que sua monetização continue ativa no seu canal, você precisa aceitar os termos desse programa de parceria do YouTube. Ao aceitar essa parceria, você ganhará acesso a novos recursos do YouTube, assim que eles estiverem disponíveis. Provavelmente, de novos programas de monetização que venham surgir a partir de agora no YouTube. Assim, seu canal já estará habilitado para receber essa nova função. Para aceitar esses termos, basta seguir os passos a seguir. Dentro do seu canal, aqui no Gerenciador de Vídeos, aparece essa mensagem. Trabalhamos com sua RM para incluir você no programa de parcerias do YouTube. Bem aqui onde tem essa tarja azul. E aqui do lado direito, leia e aceite os termos. Basta você clicar nesta opção. Você entrará nesta página. Chegou aqui, rentabilização. Estado da conta. Trabalhamos com sua MCM. O meu que alterou a mensagem. Para incluir no programa de parceiros do YouTube, de forma a dar-lhe acesso a futuras oportunidades de receita. Então, pessoal, vocês vão ter mais oportunidade para ter receitas no YouTube de forma diferente. Basta você clicar na opção Ler e Aceitar os Termos. Se vocês conhecem bem, aqui é para vocês virarem parceiro do YouTube. Aqui naquele começo, onde eu fiz um vídeo para gerar receita no YouTube. Só que está com algumas frases aqui modificadas. Ao clicar Ler e Aceitar os Termos, aparece aqui tudo o que você precisa saber sobre esta nova função. Termos de programa, parcerias e tudo mais. De todo jeito, você precisa aceitar estes termos para continuar a monetização do seu canal. Mas, antes de aceitar, sugiro que você leia todos os termos que estão aqui neste novo programa de parcerias do YouTube. Assim, você fica atualizado sobre este novo programa que o YouTube está realizando. Basta você clicar aqui em Ler e Aceitar os Termos. Aceito. Não clicar nos anúncios do Google, tal, tal, tal. Não ativarei explicitamente conteúdo de rentabilização para o qual não detenho direito suficiente. E aqui embaixo aparece uma seguinte mensagem. Gostaria de receber atualizações de produtos e sugestões personalizadas acerca de como desenvolver seu canal no YouTube? Você pode clicar em Sim ou em Não. Então, eu vou clicar aqui em Sim para aceitar. Em seguida, basta você clicar aqui em Aceito. E pronto. Termos aceitos. Agora terá acesso a mais oportunidades de receitas consoantes e fiquem disponíveis. Assim que elas ficarem disponíveis, eu terei acesso a novas receitas aqui que o YouTube estiver organizando. Então, pessoal, era só isso que você precisava fazer. Quem está com essa dúvida, pode sanar sua dificuldade agora. Espero que você compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais para ajudar essas pessoas que estão com dúvida. E muito obrigado por assistir o vídeo. Valeu e até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.